A CIDADE NO BRASIL 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 As aves coloridas como estas araras chegam a viver 75 anos e é vela demais para pouco bolo. Que animal geralmente passa a maior parte do dia dormindo? A preguiça de três dedos, o elefante ou o leão? Muito bem, acertou! Um felino preguiçoso dorme até 20 horas por dia. Ele pode fazer o que quiser, é o rei das selvas. Estou lhe dizendo, você é um campeão em labirintos. O Mogli está impressionado com você por achar o caminho para a aldeia. Bem-vindo ao lar, amiguinho! É isso aí! O sol desponta sobre as montanhas, os animais vão acordar ao ouvir o ritmo da selva. As aves forças estão nos galhos, as belhas nos carvalhos, a zumbi do ritmo da selva. As aves forças estão nos carvalhos, as belhas nos carvalhos, a zumbi do ritmo da selva. As aves forças estão nos carvalhos, as belhas nos carvalhos, a zumbi do ritmo da selva.